No segundo tempo, deu um prazo o Wilson Souza de Mendoza. Aí o Leandro Guerreiro, fazendo o toque. E aí o Túlio busca a descida no lançamento, é para o Leodon, chegou ali em Botafogo, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Botafogo! Comecinho de jogo, antes mesmo dos 5 minutos. Dodô encheu o pé depois de belo lançamento. Dentro da área, o Dodô pegou de primeira, não deu para o Fábio. 1 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro. O Dodô costuma marcar aqui no Engenhão, 5 jogos e agora 5 gols. Paulo Seda Vasconcelos. A categoria do Dodô você não pode discutir. O lançamento saiu perfeito e aí, bola na frente, ele bate com muita precisão. Então o Fortunato tocando para o Thiago Heleno. E vai tentar mais uma descida do time do Cruzeiro. Placara de 1 a 0 para o Botafogo, o gol do Dodô. Recebeu a bola na frente para o cruzamento Wagner. Alexandre deixou passar no chute. GOOOOOOOL! O do Cruzeiro! Guilherme, camisa número 7. Depois do cruzamento do Wagner, o Alexandre não conseguiu alcançar. Mas a bola sobrou limpinha para o Guilherme mandar para a rede. Tudo igual no Engenhão, 1 para o Botafogo e também para o Cruzeiro. Descer. Você repara que há uma falha de marcação do Botafogo que fica alegando uma falta que não houve. O Renato Silva escorregou. Agora há uma falha de marcação porque dois jogadores dão combate na linha do lado do campo e não há ninguém para fazer a cobertura, exceto o Renato Silva. Começar o Botafogo com o Túlio. Vem conduzindo o Túlio. Ganhou a jogada ali passando por 3. Se desequilibrou e aí na sequência não deu certo. Não passe. Mas olha a falta. A bola vai ficar com o time do Botafogo. É o lance do Túlio. Vai levando. E aí sofreu a falta ali naquele bolo dos jogadores do Cruzeiro. Olha a cobrança da falta. Juninho bate forte. Não dessa vez, né? Acabou acertando a barreira. Olha só o outro chute! Gol! O do Botafogo! Numa bomba do Túlio de muito longe. O Túlio que vai voltando hoje a equipe do Botafogo. Pegou de muito longe. Que chutaço do Túlio. E a bola no ângulo. É o Botafogo na frente. De novo 2 a 1 para cima do Cruzeiro. Esse gol não tem. Ninguém pode ser responsabilizado por nada. O Fábio está abrindo os braços. E dizendo o que aconteceu. Olha de onde o Túlio manda essa bola. A precisão no chute. Indefensável. O jogo estava absolutamente equilibrado aqui. O time do Botafogo com seus velhos problemas de cobertura na defesa. A equipe carioca. Ajeitando lá para bater na bola Marquinho. Saiu aqui da esquerda para usar a perna canhota lá. Nessa cobrança de escanteio. Vamos ver. Está agitada a área do Cruzeiro. Vem bola pelo alto. Levantamento. O toque de cabeça do Lúcio Flávio. Dodô. Tentou girar. Deu rebote. Joilson. Gol. O do Botafogo. Joilson. Camisa número 2. Toque de cabeça do Lúcio Flávio. A tentativa do Dodô. Na sobra. Joilson. Bateu no canto esquerdo. Não deu para o Fábio. E o Botafogo aumenta a vantagem no Engenhão. Faz 3 a 1. Para cima do Cruzeiro. A história desse gol começa com o corner. O escanteio batido pelo lado direito com a perna esquerda. O toque do Lúcio Flávio. E um homem bem colocado na entrada da área. Todo time tem no momento da cobrança de um escanteio. Alguém que esteja bem colocado. Para pegar esse rebote. Uma desatenção da defesa cruzeirense. O Botafogo chega 3 a 1. Faz um placar de primeiro tempo. Que surpreende pelo equilíbrio que se travava na partida. Mas o Botafogo foi mais eficiente. Tentar de todas as maneiras. Mantê-lo para a próxima temporada. A cobrança do escanteio favorecendo a equipe do Botafogo. É lá pelo lado esquerdo. O Botafogo vai vencendo por 3 a 1. O levantamento parece ser uma jogada ensaiada do Botafogo. Botafogo que aliás ensaiou cobranças de escanteios. Aqui no Engenhão. Levantamento. A bola ajeitada com o peito ali pelo Leandro Guerreiro. Dodô tocou. Leandro bateu. GOOOOOOOL!!! O do Botafogo. Juninho. Camisão número 3. O zagueiro lá dentro da área. E teve categoria para bater colocado. Depois do cruzamento. A bola ajeitada pelo Juninho. O Dodô devolveu. O Juninho bateu bonito na bola. 4 para o Botafogo. 1 para o Cruzeiro. Esse quarto gol, Moreno, começa com uma observação sua dessa jogada ensaiada. E o corner foi batido aberto. Ele não foi batido fechado. O Joelso não estava ali por acaso. Olha o cruzamento. Agora reparem na jogada do Dodô. Como ele engana a 2 na marcação. E a bola sobra para o Juninho. Com o Botafogo reeditando seus grandes momentos ao longo da temporada. ENCOURAÇÃO